Não preciso dos meus cílios batendo aqui na minha sobrancelha, né? Pra ser bonito, mas ela cortou os meus cílios e passa um aspecto de suja. Isso aqui tudo é o meu cílio natural. Careca de cílios! E hoje em dia eu me sinto mil vezes mais bonita, apenas realçando a minha beleza natural. Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então, nesse vídeo eu vou te dar alternativas pra que você se sinta bonita, mesmo sem o alongamento de cílios. Esse vídeo é pra auxiliar você que acabou de tirar o alongamento e tá se sentindo com a autoestima super baixa, tá se sentindo mal e até pensando em voltar a colocar, mas não quer. Ou pra você que tá com o alongamento aí todo caído e fica se perguntando se você vai fazer uma nova manutenção ou não. Antes de continuar o vídeo, já clica muito aí no gostei, que isso me ajuda demais aqui no canal. Já aproveita, se inscreve, assim você não perde os próximos vídeos. Me segue também nas outras redes, é tudo arroba xoxoxo jbm. E lembrando que esse vídeo não é pra ofender ninguém que usa extensão de cílios e alongamento, até porque eu usei por muitos e muitos anos. Mas hoje em dia eu uso só assim os meus cílios naturais com rímel e eu me acho muito mais bonita hoje em dia do que antes. Enfim, pra quem não quer mais usar o alongamento de cílios e quer se sentir bonita também, esse vídeo é pra você. Bom, amigas, eu usei alongamento barra extensão de cílios, como vocês preferirem chamar, por mais ou menos uns três anos seguidos. E eu tava sempre fazendo a manutenção, a cada 15, no máximo 20 dias. E a manutenção custava em média R$190,00, R$150,00 assim, quando eu tinha uma promoção. E uma nova colocação, né, quando a Last Design falava assim, Olha, você precisa remover todos os seus cílios e colocar novamente uma nova colocação, custava em média R$250,00. Então, tá aí já um ponto negativo, né, porque era um gasto absurdo somente nos cílios. E assim, gente, quando tinha uma nova colocação, eu removia e colocava no mesmo dia de tão dependente que eu era do alongamento de cílios. Porque eu só me sentia bonita com aqueles cílios enormes e eu usava o Mega Volume, que é o maior que tenho, o mais cheio, o mais preto e tudo mais. E assim, por mais que eu cuidasse muito da minha extensão, eles não duravam até o dia da manutenção. Não duravam assim 100%, nem 80%. Chegava ali mais ou menos uns 50%. Gente, um horror! Porque assim, você não pode molhar muito, você não pode passar um produto, um skincare, né, na região dos olhos, você não pode usar um cleansing oil, um demaquilante. Era um horror pra tirar maquiagem, você não pode nem dormir direito, porque qualquer coisinha tá caindo cílios. Em qualquer lugar que eu ia, tinha os cílios ali meu caído, e ali, né, cada fiozinho é R$10,00, R$15,00 e outra coisa. Ficava assim, ó, três cilhinhos assim, sabe? E aqueles buracos horríveis, 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 horríveis. Mas enfim, né, mesmo assim, eu não sei como eu aguentei por três anos isso, mesmo assim, eu ia lá a cada 15, 20 dias e fazia uma nova colocação. Mas eles ficavam realmente bonitos e preenchidos por uma semana. E aí, amigas, o tempo foi passando, né? Fui fazendo as minhas manutenções como de costume, e chegou uma manutenção que a Lash pediu pra mim, remover toda a extensão e colocar uma nova. Tudo bem, eu aceitei, né? Ela falou que o desenho já não tava tão bonito, eu fazia sempre o desenho efeito gatinho, e eu amava. E aí, eu aceitei, ela passou o removedor, só que nesse dia tava ardendo demais, tava insuportável. Eu já tava ali com o removedor cerca de duas horas, e ela falou que alguns tufos não tinham soltado, não estavam saindo com o removedor, e que ela iria cortar. Quando ela falou isso, eu já ouvi o pique-pique da tesoura, e não tinha o que eu fazer, gente. Eu tava com o olho fechado, eu tava com o olho ardendo, e eu só ouvi ela cortando já os meus cílios. Inclusive, eu não sei se isso é normal, se isso é ensinado no curso, ou se ela fez de maldade. Se você sabe, né? Me conta aqui nos comentários, gente. Ou se isso já aconteceu com vocês. Mas ela cortou os meus cílios, e falou que eu não poderia fazer uma nova colocação, já que ela teve que cortar os meus cílios, e eu fiquei careca de cílios. E aí, gente, foi o trauma, né? Porque eu era viciada nos cílios, eu não pude colocar, e além de tudo, eu fiquei careca. Foi horrível, gente. Horrível, horrível. Mas, enfim. Esperei três meses pros meus cílios naturais crescerem novamente, né? E procurei uma outra Lash Design. Então, aquela lá, gente, ela sempre foi um amor comigo, mas aí ela fez isso, e eu não achei certo ela cortar os meus cílios. E aí, eu procurei uma outra profissional, e voltei a colocar cílios novamente. E aí, amigas, com essa nova profissional, inclusive, eu amo ela, se tornou uma amiga, a gente conversava muito durante a colocação dos cílios. Fui colocando, né? Fazendo as minhas manutenções como de costume, até que chegou o dia de remover todos pra fazer uma nova colocação, e eu decidi remover em casa, por conta daquele trauma, né? Da antiga remoção. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu mostro pra vocês como remover os cílios em casa de maneira simples, fácil, que não machuca, não arde, e o melhor, né? Não vai arrancar os seus cílios naturais junto. Pra quem não assistiu, vou deixar linkado aqui pra vocês, e também na descrição do vídeo. Enfim, retirei os meus cílios, né? Fiquei um tempo sem ali, e aí voltei a colocar, e aí depois foi caindo novamente, e eu falei, ah, quer saber? Não quero mais. Foi assim, gente, foi assim, bem natural, sabe? Eu meio que fui enchendo o saco dessa... Sempre fazer manutenção, manutenção... Fui enchendo o saco, e decidi não colocar mais. E depois desse contexto, pra vocês entenderem o porquê, e como que eu parei de usar a extensão, vou mostrar pra vocês tudo que eu usei e uso até hoje, pra me sentir linda e maravilhosa, mesmo sem a extensão, que eu era 100% dependente, né? Minha autoestima dependia da extensão. Então, agora aqui assim, ó, bem de partinho, mostrando os meus olhos, os meus cílios pra vocês. Olha só, gente, eu amo, tá? Eu tô só com rímel, e eu amo. Hoje em dia, eu me sinto muito mais bonita do que antes, quando eu colocava a extensão, e hoje também, eu nem acho tão bonito extensão. Eu acho que não é pra mim, eu sinto que não passa uma aparência muito boa, não passa... Passa um aspecto de suja. Desculpa quem usa, mas a minha opinião mudou. Como eu falei pra vocês, eu era super obcecada, e hoje em dia, eu tenho essa opinião. Enfim, e aí, o que que você precisa assim que você tira o seu alongamento de cílios? Obviamente, máscara de cílios, tá? E aí, não pode ser qualquer uma, porque se você compra a mais baratinha, ou uma que não tenha efeito algum nos seus cílios, você vai se sentir mal, e, consequentemente, vai vir um alerta na sua cabeça de que você se sentia muito bem com aquela extensão de cílios, e que você tinha autoestima. Então, tem que ser uma máscara de cílios que vai fazer um efeito no seu olho e que você vai se sentir bonita. E aí, gente, eu vou indicar essa daqui pra vocês, que é a I Love Extreme da Essence. Eu comecei comprando essa daqui da embalagem rosa, que é a clássica, e aí, depois eu comprei essa azulzinha, que é a prova d'água. As duas são perfeitas, maravilhosas, a única diferença é que a prova d'água é mais chatinha pra tirar, então, eu uso ela mais assim numa festa ou quando eu quero que dure mais, mas essa daqui, gente, ganhou o meu coração. Eu vou mostrar aqui o aplicador dela, pra vocês, ele é assim, e deixa os cílios simplesmente assim. Eu quero mostrar de lado pra vocês verem, ó, que ele tem um volume, sabe? é perfeita, perfeita, perfeita demais, essa máscara entrega tudo, tudo, tudo. Nos Estados Unidos, ela é a número 1 e ela é bem baratinha, mas aqui no Brasil ela acaba sendo um pouquinho mais cara. Custa em média de 50 a 70 reais, mas comparando ao valor da manutenção de alongamento e tudo mais, sai bem baratinho, né? Compensa muito e um potinho desse aqui, gente, dura em média seis meses, juro pra vocês, tá? Então, compensa muito e, como eu falei, é importante ter uma máscara de cílios boa, que realmente vai te trazer um efeito, vai deixar os seus cílios bem bonitos e você vai se sentir gata e maravilhosa. Aí, pra ajudar, se você tem os cílios mais retinhos, mais caídos, um Curvex faz muita diferença. Eu não uso sempre, confesso pra vocês, não uso sempre, mas o Curvex muda vidas. E agora sim, gente, uma curiosidade, quando eu usava alongamento de cílios, eu não sentia que meus cílios naturais eram tão preenchidos, tão grandinhos, eu sentia que eu não tinha praticamente nada de cílios naturais, mas eu acho que eles iam caindo ali, sabe? Caindo aos poucos, junto com a extensão. E aí, ficavam bem ralinhos, né? E quando eu colocava a extensão, sentia que eu tinha mais cílios. Mas quando eu tirava, eu sentia que meus cílios eram super ralinhos. E eu pensava assim, como que eu vou viver sem a extensão? E aí, depois que eu parei de usar totalmente a extensão, usando só o rímel, eu sinto que o meu cílios natural, ele é bem preenchido. Olha isso daqui, gente, ó. Isso aqui tudo é o meu cílio natural, ó. Bem, bem preenchido e eu tenho bastante cílios, tá? O meu cílios, ele não é muito compridão, mas ele tá perfeito, gente. Tá perfeito. Eu não preciso mais do que isso. Não preciso do meu cílios batendo aqui na minha sobrancelha, né? Pra ser bonito ou pra me achar bonito. Uma outra dica, se você é muito dependente ou se você gosta muito do cilhão e até mesmo pra sair, né? À noite, enfim. Cílios postiço. Gente, isso é uma maravilha, porque você coloca, fica com o cilhão e aí quando você chega você pode lavar, esfregar e tirar tudo, sabe? Coisa que com a extensão não pode fazer, né? A gente nem pode lavar direito. Então, cílios postiço também ajuda muito nesse processo. E eu comprei esse daqui bem pitiquinho, tá? Ele é pequeno mesmo, que foi pra mim me adaptar ali quando eu saí da extensão. Mas eu confesso pra vocês que nem usei muito. Depois dessa máscara aqui eu não quis usar mais nada. Se eu usei duas ou três vezes foi muito. E foram essas as dicas, gente. Um bom rímel e um Curvex vai fazer você se sentir linda e maravilhosa sem a extensão de cílios. Você não nasceu com essa extensão. Você não precisa dela pra ser a mais bonita e tudo mais. Você é linda e maravilhosa muito mais ao natural, sabe? É muito mais bonito realçar a sua beleza natural do que colocar um negócio enorme. Enfim, gente. Essa é a minha opinião hoje em dia. E antes de finalizar esse vídeo eu só quero dizer que se você usa alongamento de cílios e você se sente bonita assim se sente bem continue usando porque o principal é a gente se sentir bem com nós mesmas, né? Eu por muito tempo usei e me sentia bem e quando começou a me incomodar eu vi que aquilo não era mais pra mim e hoje em dia eu me sinto mil vezes mais bonita apenas realçando a minha beleza natural. Mas cada um tem a sua vida cada um faz as suas escolhas e é isso. Eu tô aqui apenas pra contar a minha experiência pra vocês e dar alguma dica se você também assim como eu quer parar de usar a extensão de cílios. Então é isso espero demais que vocês tenham gostado deixe a sua opinião aqui nos comentários que é muito importante um beijo fiquem com Deus e até mais!